Música Os espumantes fecharam um ano, os espumantes brasileiros com 87% de share do mercado como um todo, os espumantes espanhóis com 5.6%, esse é o melhor share da indústria nacional ao longo dos anos da história do mercado brasileiro. Quase metade desse volume da indústria nacional, nós estamos falando de Moscatel, esse é um ponto forte da indústria nacional. Em relação às origens, para a gente fechar essa questão de dados, nós fechamos o ano, e aí considerando apenas vinho fino brasileiro, não considerando os vinhos de mesa, nós temos o Chile com 41% de participação caindo para 36%, então, ou seja, nós temos o Chile perdendo 5 pontos percentuais em participação do mercado brasileiro. Os vinhos finos brasileiros passando de 12% para 20%, é o melhor share da indústria nacional ao mercado como um todo. Nós temos a Argentina ganhando um ponto percentual de 13% para 14%, nós temos Portugal mantendo 13% de share, seguido da Itália com 6%, França com 3%, 8% da França, 5% da Espanha, 2% do Uruguai. Estas são as principais origens do mercado brasileiro. Estas são as principais do mercado brasileiro.